Bom dia, boa tarde, boa noite, quem vos fala mais uma vez é Carlos Maggioli, mais um videozinho aí, vocês gostando do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal e ajude a compartilhar, valeu? Eu vou mostrar pra vocês aqui a cuica do 1580, cuica dupla, 1580, 17210 e qualquer outro que tenha diferencial Roncoel, entendeu? Ela tá vazando conforme você solta o freio de mão, ela vaza, entendeu? Aqui ó, então ela tá tendo vazamento no diafragma do freio de mão, entendeu? Aí você solta o estacionário, ele vaza, eu vou ensinar vocês agora a fazer a troca dos diafragmas, tá? E a manutenção dela, primeiramente você solta essas tubulações, depois vocês vêm com a chave 24, solta aqui, solta aqui e tem uma travinha aqui, mas primeiramente vocês tem que colocar um encolhedor de mola, que é a segurança, entendeu? Você coloca um encolhedor de mola aqui, ele encaixa numa valetinha e você aperta até encolher todo, pra você poder soltar esse pino, entendeu? Já vou mostrar pra vocês a cuica na mão, que eu já tirei ela, entendeu? Essa aí daqui é do outro lado, tá? Rapidinho, já mostrando pra vocês, ó, coloquei um encolhedor de mola, que ele vem fixo. Com todas as cuicas duplas, ele vem preso aqui, ó, vem preso aqui, ó, entendeu? Aí você tira ele, encaixa aqui, a parte frontal, ele tem uma cavinha, né? Você pega, encaixa ele e trava. Travou, você aperta a polca aqui, até travar a mola que tem aqui. A mola aqui, se você soltar ela, esses parafusos aqui, com essa mola aberta, dá um acidente muito grave, hein? Pode não, tá? Aqui, ó, mostrando pra vocês, depois que você encolhe isso aqui, vocês vêm, solta a abraçadeira de um lado e solta do outro. A parte de trás aqui, você pode ficar tranquilo que a mola aqui é pequena, não tem problema. O pior, a parte frontal, tá? Se você não tiver um encolhedor de molas aqui, ó, da cuica, esquece, não dá pra fazer, tá? Não faça, faça com um profissional especializado, que, pra não ter esse problema, valeu? Vou desmontar aqui e vou mostrar pra vocês. Um abraço aqui com o vídeo aí, ó, dando continuidade, mostrando pra vocês, ó. Eu botei o encolhedor, chamei, botei o encolhedor todinho pra não ter problema, aí depois eu afrouxei, tranquilidade, ó. Aqui, ó, tirei a abraçadeira, entendeu? Com segurança, sem problema, a abraçadeira já saiu, entendeu? Mostrando pra vocês, a abraçadeira tá aqui, ó. Vamos ver o diafragma como que tá. Olha lá, tô cheio d'água, ó, cheio de óleo. Isso aí atrapalha muito, entendeu? Acontece, daí rompe muito, ó. Olha como que tá cheio de óleo. Vou mostrar pra vocês. Cheio de óleo, ó. Aí acontece dele estourar, rebentar, entendeu? E muita água também, no sistema, ele enche de, isso aqui de crosta, ó. Isso aqui é enche de crosta, de ferrugem. Aí acaba rompendo, quando você força muito o diafragma, ele acaba rompendo, entendeu? Mostrando pra vocês aí, com o encolhedor de mola, ó. O encolhedor de mola aqui que foi colocado, entendeu? Essa mola aqui é muito violenta. Não pode abrir de jeito nenhum sem esse encolhedor de mola. Ou você utilizar uma prensa, entendeu? Mas tem que ter um profissional especializado pra te ensinar. Tá te acompanhando, porque isso aqui dá um acidente muito feio, entendeu? Você pode ver aqui a mola aqui por trás, ó. A mola tá aqui por trás, ó. É mola grossa, violenta mesmo, entendeu? Aqui não, aqui é a mola mais fininha. Tem problema, agora eu vou soltar também essa outra parte aqui. Entendeu? Que isso aqui também é uma mola fininha, não tem problema, tá? E vou desmontar ele todinho, limpar e depois eu mostro montando, tá? Daqui a pouco eu volto. Eu desmontei tudo já. Fiz a lavagem, lavei todinho direitinho, entendeu? Tirei a crocha de óleo, lavei com óleo diesel, depois sabão, entendeu? Aqui também. Aí você vê, conforme você vai desmontar, essa parte aqui que fica no prato, sempre fica enferrujada, entendeu? É bom dar uma lixada aqui, uma pintada, pintura aqui, pinta direitinho, espera secar pra depois montar. Mas nesse caso aqui, o dono não quer que faça. Não quer fazer de jeito nenhum, entendeu? Falou que vai gastar material. Então, qualquer água que bater aqui, entendeu? Vai enferrujar e vai romper esse diafragma. A mesma coisa aqui, ó. Essa parte aqui precisa ser trocada. Porque ela tá muito comida ou desmontada pra lixar e pintar. Mas só que ele não quer que faça. Tá cheio de ferrugem. Eu dei uma meia limpeza e falei com ele que isso aqui precisa ser feito. Ele mandou montar assim. Aí, responsabilidade é dele. Entendeu? Aí, o meu ajudante foi buscar, foi comprar os dois diafragma. E eu tô voltando daqui a pouco com a montagem, entendeu? E instalação. Daqui a pouco eu volto aí, ó. Mostrando pra vocês aí outra coisinha. Como que é feito aqui, ó. O encolhedor de molas. Ó, você coloca o encolhedor de molas próprio, que vem já na carcaça do sistema de freio, entendeu? Ele vem na carcaça aqui. Entendeu? Aí você coloca e encolhe tranquilo. Entendeu? Mas daqui a pouco eu volto com o término do vídeo. Montagem e término do vídeo. Valeu, galera. Vou fazer a primeira montagem do prato pequeno. E depois fazer do maior. Entendeu? Prato novo. Entendeu? Daqui a pouco eu volto aí. Continuando aí pra finalizar o vídeo. Entendeu? Mostrando aí como monta a parte de cima da mola. A gente traz. Que é a mola de menos pressão. Entendeu? Você força ela. Essa haste aqui. E prende com alicate de pressão. Entendeu? Aí dá pra você trabalhar melhor pra encaixar a braçadeira. E aí depois dele montado aí na posição certa. Beleza. Pode levar no local lá e... E montar direitinho na tubulação. Valeu. Vocês gostando do vídeo aí, ó. Se inscreva no meu canal. Valeu. Um abração aí do seu amigo Carlos Maggiore. Um abraço. Um abraço. Beleza. Obrigado.